Mas ele disse assim agora, dedico uma bênção especial aos seus amigos e familiares, que a Sagrada Família nos ensine a viver com Cristo no meio de nós e que vocês tenham um Santo Natal. Então, sou portador de uma bênção especial do nosso assiduístico no Rio de Janeiro, a todos que aqui estão hoje, congraçando uns com os outros, esse momento bonito de festejar a chegada do Menino Deus. Recentemente, o Papa escreveu um livro sobre o nascimento de Jesus. Olha aí os comentários das revistas de fim de semana. E nas coisas que são ditas sobre o livro, há uma reportagem da Lênia da época que diz o seguinte, não sei se já lê, como é que um movimento político-religioso derrotado com a morte crucificada do seu líder e com 11 ignorantes espalhados com medo pela rua, ultrapassou dois séculos e é hoje a maior religião do mundo, atingindo todos os continentes. e é hoje, através da chegada do Menino Deus, que se transformou o mundo, vai te transformar nossas vidas também. E é isso que Beth e eu desejamos a vocês. É a chegada desse Menino Deus, transforme a vida de vocês, mais ainda do que já fez, para que todos nós possamos ter alegrias, possamos ter convívos alegres, convívos poderosamente fortes, porque a união faz a força e que a gente possa estar junto por muitos e muitos anos, festejando essa data, o porvir de um ano novo e fazendo com que as bênçãos desse Menino Deus recaia sobre a nossa família, sobre as pessoas que nos rodeiam e sobre as particularidades de cada um, de cada família, as atividades de cada um, o Menino Deus traga essa bênção para todos vocês. E para completar os desejos de Beth e de mim para essa noite, vamos ter uma pequena apresentação musical para que a gente possa elevar o nosso espírito, saudando assim a chegada desse Menino Deus, tão importante para nossas vidas. Obrigado. Muito bem. Obrigado.